Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como editar arquivos em HTML ou PHP na hospedagem da Velox Host. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da hospedagem. Caso você não saiba fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então já dentro do gerenciador de arquivos, nós precisamos ir na pasta onde está esse arquivo que a gente deseja editar. Então aqui no meu caso ele está na pasta de public underline HTML, então eu vou dar dois cliques pra entrar. E aqui vai mostrar todos os meus arquivos, no meu exemplo aqui seria os arquivos em HTML. Então pra editar eles é bem simples, basta você clicar em cima deles. Depois disso basta clicar com o botão direito do mouse e ele vai ter duas opções. O edit e o HTML edit. Se a gente entrar na opção do edit, ele vai perguntar se a gente realmente quer editar. A gente clica em edit. E ele vai abrir uma nova página com o editor aqui do próprio arquivo. Então a gente vai poder ter todas as linhas de código. Se o seu HTML tiver formatado corretamente, você vai ver todas as formatações corretas e você pode editar o que quiser. E após editar, basta você simplesmente vir aqui na direita e clicar na opção salvar alterações. Então após salvar o arquivo, o arquivo já vai ser salvo corretamente. E a gente tem a segunda opção, então seria selecionando o arquivo, clicar com o botão direito e vir na opção HTML edit. Nós clicamos novamente em edit e ele vai abrir o editor de HTML. Então aqui ele basicamente vai mostrar como o HTML está construído. Aqui ele não mostra as imagens ou CSS, ele mostra apenas como o HTML está. Então aqui você pode editar mais prático e não por meio de código. Então por exemplo, você pode editar os textos, editar os links, configurar aqui em cima como você deseja. E o próprio editor vai configurando as linhas de código em HTML para você. E após editar o que você deseja, basta vir aqui em cima e clicar em guardar, que ele vai estar salvando as edições que você fez nesse HTML. Então é isso. Esses são os dois editores de arquivos para HTML e PHP. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.